Hoje o tema seria sobre, seria não, será, dos nossos governos, de 2003 até 2016, mas eu vou fazer uma pergunta que vem antes para depois entrar de 2003 a 2016, né? Porque a pergunta é, Ideli, como você conheceu o Lula? E após isso aí já pode falar para a gente como foram os nossos governos. Ideli, qual a palavra? Daí tá correto cair para a Ideli, porque ela conheceu o Lula primeiro do que eu. Tá certo, vindo no processo histórico... Eu sou mais adiantada nesta relação, mas assim, eu conheci o Lula... Antes do PT, tá? E quero matar de inveja vocês todos aí, entendeu? Primeiro dando meu abraço, né? Agradecendo o convite para a juventude, para o Diltinho, Dá um beijo para o Vitor, para o Luciano, para o Zeca e para todos e todas que estão aqui conosco nesta tarde de sábado. Eu conheci o Lula por conta do seguinte, nós estávamos em Joinville, na época eu e o Mescoloto morávamos em Joinville, e não tinha PT ainda nada, né? E tinha todo um trabalho de organização operária, né? Nós tínhamos a pastoral operária, né? No trabalho lá de comunidades de base, tínhamos o Centro de Defesa de Direitos Humanos, que inclusive eu presidi, fui a primeira presidente, e tinha todo um trabalho voltado para oposição sindical. A gente tinha lá a Tupi, a Tigre, né? E tal, as empresas grandes, né? De Joinville. Então a gente, tudo pelego, né? Então a gente fazia um trabalho de organização da oposição sindical. E tinha um movimento forte nacional de organização da classe trabalhadora, né? Nós, inclusive, tínhamos os encontros nacionais da classe trabalhadora, que reunia os pouquíssimos sindicatos combativos que a gente tinha na época, né? Na década de 70, com as oposições sindicais. Então eu conheci o Lula nesses eventos, entende? Dos encontros da classe trabalhadora ainda, 76, 75, eu não lembro bem o ano, mas foi por aí, tá? Aí depois nós recebemos o convite em 79, ainda em 79, para discutir a organização de um partido, né? Então nós fomos a Curitiba, né? Joinville, Curitiba era pertinho, participamos de uma reunião na casa de um advogado trabalhista famoso, né? Que estava fazendo essa discussão. E aí depois já na sequência, então o Lula criou o PT, né? A gente teve o evento lá do Sion, onde foi fundado o PT, né? Então eu sou pré-histórica, eu não sou histórica, eu sou pré-histórica, tá? E mato vocês de inveja porque o Lula adorava Florianópolis, como eu acho que ainda adora. Então ele veio muitas vezes, ele veio várias vezes, passar férias, antes de ser presidente, é claro, né? Passar férias em Florianópolis, né? E várias destas vezes foi aqui na Daniela. E então a gente teve oportunidade, entende, de conviver com a família, né? Os meus filhos, principalmente o Felipe, né? Com os filhos do Lula, jogar futebol na praia, pescar, jogar buraco com a dona Marisa. E eu tenho uma foto que eu considero histórica. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas do Brasil que tem foto do Lula lavando louça, tá? Ele lava a louça. Então alguém que lava a louça merece respeito. Então é isso, Zeca. Foi assim que eu conheci. E aí agora já posso falar do tema? Pode, pode. Foi a primeira pergunta, mas só dar uma descontraída. Já pode. Tá ótimo. Então, gente, é o seguinte. Me pediram para falar do legado, né? Do que é que nós fizemos nos governos Lula e Dilma, tá? Eu queria dizer para vocês que é bastante difícil você falar em pouco tempo, porque depende do ângulo, do aspecto, do tema, é conversa para muito tempo, entendeu? Para várias horas, né? Eu vou focar mais nos aspectos sociais. em quatro ações, quatro programas, né? Quatro áreas que foram, assim, fundamentais, com grande repercussão, né? E que muitas vezes as pessoas não têm a dimensão exata. Então eu quero me focar na área educacional, na área da moradia, na área da luz elétrica e na área da água. Porque água, luz, casa, eu já diria que não é nem direito humano, né? É beira quase direito animal, que infelizmente a grande maioria da população não tinha e ainda continua não tendo o acesso integral, né? E a área da educação, obviamente, porque isto teve um grande impacto na juventude brasileira. Eu queria recomendar, Diltinho, que depois, se vocês estiverem em fôlego, ou de repente a gente poder gravar com pessoas da área, mas eu acho que vale muito a pena aprofundar todo o legado na parte de infraestrutura, na parte de energia e na parte de política externa, tá? Acho que são três, três, assim, olhares dos governos Lula e Dilma que vale a pena aprofundar, entendeu? Para poder ter a dimensão exata, né? E eu te mandei, Diltinho, a revista do legado. Porque aqui eu não vou entrar em números, entendeu? Quantas casas, quantas cisternas, não, não, não. Isso tudo está lá na revista do legado, que eu te mandei o link. Tem todos os quatro governos, o que a gente fez, quantitativos, aonde e tal. Então, eu não vou entrar nesse aspecto mais numérico, eu quero entrar mais no aspecto de conceito e benefício e impacto, né? Que os quatro programas tiveram, tá? Eu queria começar dizendo assim, ó. Eu acompanhei tantos dois mandatos do presidente Lula, né? Eu acompanhei na condição de senadora e de líder, né? Eu fui praticamente, com exceção do primeiro ano do meu mandato de Senado, eu fui líder ou do PT ou do governo os outros sete anos, né? Então, a gente acompanhava muito. E vem daí a minha relação com a Dilma, porque eram poucas mulheres, né? Que se sentavam ali no palácio, né? Para tomar decisões e tal. Então, eu acompanhei muito atentamente muitas decisões e muitos momentos, né? Difíceis, como foram o processo do mensalão e etc e tal. E depois, nos governos Dilma, né? A maior parte do tempo, eu acompanhei como ministra. Então, eu quero dizer para vocês, assim, em primeiro lugar, a honra, né? Que foi ter participado ativamente, ter podido estar, né? Em momentos decisivos e estratégicos para a tomada de decisão. E tem uma coisa que era constante, tanto do Lula quanto da Dilma. Quando tinha qualquer debate a respeito de vamos fazer tal programa, vamos botar para andar tal projeto, a primeira pergunta era quantos vão ser beneficiados? Quantos? E quem vão ser os beneficiados? Essas duas perguntas sempre permeou. porque uma das lógicas, tanto do Lula quanto da Dilma, é o seguinte, não adianta fazer programinha, entende? Piloto. No Brasil, com mais de 200 milhões, se você faz um programa de moradia, não pode ser para 100 mil. Tem que focar em 100 milhões. Se você faz um programa educacional, não pode ser para 50 mil. Entende? Tem que ser para alguns milhões, né? Então, e sempre nesta lógica de quem é que vai ser o principal beneficiado, né? Então, eu queria começar por aí, né? Porque eu acho que é fundamental a gente ter claro para poder entender. Obviamente, eu vou começar pelo educacional, porque teve um mix, né? Um conjunto de ações extremamente impactantes. Primeiro, o ProUni, que abriu vaga em universidades privadas, que não recolhiam impostos, tinham dívidas astronômicas, né? Quer dizer, não recolhiam os impostos e não prestavam nenhum benefício. Aí, aquele menino chamado Haddad, né? Teve a brilhante ideia. Bom, já que eles não vão pagar os impostos, vamos transformar a dívida em bolsa de estudo, né? E aí, sob esta lógica, foi criado o ProUni. Ou seja, vocês não recolhem, vocês devem. Vocês reconhecem que devem? Então, isto aí vai virar tantas bolsas, tá? E isso permitiu que a gente tivesse daí uma expansão de acesso, né? Para as universidades. Por quê? Junto com abrir as vagas nas universidades privadas, tinha todo um trabalho de criar novas universidades, foram 18 novas universidades. A interiorização, né? Ou seja, levar os cursos para o... Os cursos, os campos, né? Para o interior. Porque vamos pensar aqui em Santa Catarina, né? Santa Catarina, nossa universidade, tem mais de 50 anos e ela só foi para o interior na época do Lula e da Dilma, né? Que abriu o campus em Araranguá, abriu o campus em Joinville, abriu o campus em Curitibanos, abriu, né? Campos em Chapecó. Então, a Chapecó é a Blumenau, né? E foi criada uma nova universidade, né? A Universidade da Fronteira Sul. Então, assim, foi interiorizar as universidades federais, ampliar as vagas, ampliar os cursos, fazer curso noturno, entende que a grande maioria das nossas universidades federais não tinha, né? Para poder atender quem trabalha. E também os institutos federais, que eram apenas cursos de nível médio, que também passaram a ter dada a estrutura, a capacidade dos nossos professores altamente qualificados, também puderam ofertar, né? Os cursos de nível superior, pós-graduação, mestrado e tal. Então, se você juntar ProUni, novas universidades, interiorização das universidades federais, ampliação das vagas, mais os institutos, né? Os institutos, vocês sabem, né? Foram de 100 para 600 campos, né? Só aqui em Santa Catarina foi de 8 para... 8 cidades para mais de 40. Hoje nós devemos estar beirando umas 50 cidades com campos, né? Dos institutos federais. E, além disso, teve uma outra mudança fundamental, que foi a questão do FIES. Porque o financiamento estudantil, ele esbarrava no fiador. Ou seja, quem não conseguia apresentar um fiador, não podia fazer o financiamento. Então, foi criado um fundo para garantir os financiamentos. e, desta forma, o FIES também foi um grande elemento de ampliação. Então, nós tivemos, gente, uma... Nós oportunizamos a juventude brasileira, através da conjugação de todas estas políticas, praticamente nós, mais do que quadruplicamos o número de brasileiros em universidades. Mas teve, junto com isto, que aí há a história do quantos, né? Que tem que ser milhões? Para quem? Que era a outra pergunta fundamental, que foi a questão das cotas. Então, em todas estas políticas, seja no ProUni, seja no FIES, seja nas nossas universidades, nos institutos, teve a questão das cotas, né? Inclusive, uma lei, né? Que nós aprovamos, que foi muito importante, eu tive participação direta, tive, inclusive, projeto meu, né? Que foi aproveitado pelo governo para isso, de reservar 50% das vagas nas instituições públicas de ensino para aluno de escola pública. Quem fez escola pública no ensino médio tinha... Perdão. 50% das vagas reservadas. E isso, gente, faz toda a diferença, porque qual era o retrato da educação brasileira? A pobreza fazia ensino médio público. A riqueza fazia ensino médio privado. Depois, na hora do vestibular, quem tinha mais condição de ser aprovado no vestibular não era quem tinha feito escola pública. Entende? Então, aí, o retrato da escola do ensino universitário anterior, né? Os programas de Lula, das cotas, e depois eu quero falar do Enem, era assim, né? Invertia. Quem é que fazia universidade pública? Rico. E o pobre se queria fazer uma universidade e tinha que se esborrachar e pagar, né? Um curso privado. E, para completar esta ampliação de vagas, ampliação de oportunidades, reserva de vaga, ainda teve uma outra coisa que a grande maioria das pessoas não sabe, não entende, que é a lógica do Enem. O que é que significa o Enem? O Enem, a prova do Enem, coloca na fila única, numa única fila, as pessoas que querem entrar na maior parte das universidades públicas do nosso país, tá? Porque, antes, o que aconteceu? Tinha até agência de viagem que organizava turismo de vestibular, ou seja, organizava os voos, entendeu? Aéreos e tal, para permitir quem podia pagar, né? Poder circular. Eu estou com as minhas netas fazendo a maior arruaça aqui, e eu vou mudar de lugar. Então, assim, permitia, né, as pessoas fazerem vestibular em vários locais do país e, dessa forma, com muito mais chance, né, muito mais oportunidade de serem aprovados, né? Então, o Enem veio para evitar isso, né, combater isso, permitindo que as pessoas fazem a prova do Enem, se classificam, entram na fila e aí vão fazer a faculdade, né, o seu curso superior em condições de igualdade, ou seja, a questão financeira não está, deixou de ser, entende, decisória na hora de poder acessar o curso superior, né? Então, esse conjunto de políticas permitiu, entende, que a nossa juventude pudesse acessar, pudesse, entende, ser atendida nas instituições públicas de ensino e, quando não eram públicas, através das bolsas do ProUni ou do financiamento do Fies, pudesse, né, também se aproveitando das cotas, ter acesso. É por isso que, pela primeira vez, primeira vez, a maioria da população negra está, né, você tem nas universidades, entende, maioria de pessoas negras, entende? Foi esse conjunto de políticas que permitiu a negritude brasileira, que sempre foi, né, discriminada, impedida, sem condição de acessar, poder acessar, né? Então, eu fiz questão de dizer, né, o conjunto e a conexão, porque este conjunto de ações conectadas é que permitiu beneficiar milhões e beneficiar os que mais precisavam, né? Tem uma pesquisa da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul que mais de 80% dos alunos matriculados na Universidade da Fronteira Sul são as primeiras pessoas da família que puderam acessar, entende? A universidade. É a primeira pessoa da família que pode fazer num curso universitário, né? E isso se deve a este conjunto, né? Ampliação, novas vagas, cota, o Enem, né, que dá fila única para poder entrar, né? Então, eu acho que este conjunto de políticas adotadas na área educacional para permitir o acesso à universidade, ele é algo, assim, digno, né, de registro como uma das coisas mais bem articuladas, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Espera aí que eu tenho uma avó, avó, avó aqui, eu não posso te atender agora, fala com a mamãe, tá? Não, não pode, eu estou dando aula. Chama ela, Nana, por favor. Então, é, a gente é avó, né, também. Então, é o seguinte, perdi agora o fio, da meada. Ah, eu já sei, é a questão o seguinte, a gente faz isso tudo, e a gente fez isso tudo em vários outros, eu vou falar agora do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos e das Cisternas, e é o seguinte, né, a gente não acompanhou tudo isso do debate da política pública que estava sendo implementado. O debate aprofundado, o debate, entendeu? E aí tem uma grande parcela das pessoas beneficiadas, tanto pelo ProUni, pelo Fies, pelas cotas, pelos institutos federais, pelas universidades federais, que entram naquela lógica de, mas eu me esforcei, entendeu? É mérito meu, entendeu? Sabe? A gente fica morrendo de vontade, é porque que não tem, não consegue agora, né? Que está tudo sendo, né, boicotado, etc e tal, que o Enem é esse fiasco, esse escândalo, etc e tal, né? Então, o trabalho, digamos mais, de você dar o contexto do benefício, o contexto do acesso, isso, indiscutivelmente, foi um dos grandes, digamos assim, problemas, né, que talvez se a gente tivesse feito um pouco menos, mas um pouco mais, entende? no sentido politizado, né, de entender por que que aquilo estava sendo oportunizado, porque era briga, né? Você imagina que as nossas universidades que deviam um imposto e não pagavam e nem tinham que fazer nada, que elas aceitaram, assim, de grátis e sorrindo o ProUni. Obviamente que não, teve que ter toda uma pressão, ameaça, né, para poder a coisa funcionar. Bom, eu queria rapidamente falar agora do Minha Casa Minha Vida do Cisterna e Luz para Todos, tá? De novo, Minha Casa Minha Vida mais de 4 milhões de unidades, né? Cisterna, mais de 10 milhões. Luz para Todos, eu não tenho aqui de cor na cabeça quantos milhões de pessoas, né? Então, todos os três programas atenderam esta lógica de milhões, ou seja, foram programas para beneficiar parcelas significativas da população. E quem foi o principal beneficiado? Quem mais precisa, né? No caso do Luz para Todos e Cisterna, era exatamente as pessoas, imagina, não ter energia elétrica e não ter água, certo? Duas condições, assim, que todos nós aqui não conseguimos imaginar o que que significa você não ter água para cozinhar, para tomar, para lavar roupa, para tomar banho, você não ter uma tomada para ligar, uma geladeira para ligar, uma televisão para ligar, um liquidificador, para ligar, né? A gente não consegue imaginar o que que é isso, né? E eram milhões de brasileiros nesta condição de não ter a água e de não ter a luz, né? Além de não ter, né? É importante as pessoas saberem que ao não ter a luz, ao não ter a água, os principais sobrecarregados, ou seja, quem é que botava a lata d'água na cabeça para ir buscar água dois, três quilômetros, entendeu? Quem é que tinha que fazer de tudo, entende? Para poder conservar comida, para poder, né? Fazer as coisas da casa, eram as mulheres e, em determinadas situações, as crianças. Então, quando você disponibiliza água e luz, não só é o é o direito, mas você está tirando a sobrecarga de trabalho, entende? Que se coloca sobre mulheres e crianças, né? Que são as principais prejudicadas numa casa que não tem água e numa casa que não tem luz, tá? Então, estes dois programas, junto com o Minha Casa Minha Vida, além de dar o direito, além de beneficiar, né? Ainda, eles tinham outras, digamos assim, benefícios, né? Vocês podem imaginar quantas geladeiras foram compradas? Porque, assim, né? As pessoas, muitas vezes, não é que elas não podiam comprar. Por não ter luz, elas não compravam. a partir do momento que foi disponibilizada a energia elétrica, elas puderam comprar elétrons domésticos, né? Então, isso acabou beneficiando, obviamente, a cadeia produtiva, entende? Dos equipamentos, né? Domiciliares para beneficiar, né? Conservação de alimento, Processamento de alimento, a questão dos serviços domésticos, etc e tal, né? Oi? Toda a linha branca, né? Que a gente chegou, né? Isso, a linha branca, tá? Que, inclusive, também teve desconto, né? Teve incentivo fiscal, né? E desconto na aquisição, certo? Então, tanto o programa do Luz para Todos, como o programa da Cisterna, eles tiveram esse efeito, né? De beneficiar fundamentalmente mulheres, fundamentalmente crianças, e eu diria fundamentalmente também um benefício racial, porque a população que estava sem água e sem luz, ela é majoritariamente negra. São os ribeirinhos, né? São o pessoal dos cafundó da nossa área rural, né? do sertão e tal. Então, teve um benefício de gênero, de raça e geracional, né? Então, um pouco nessa lógica de quando você faz o programa, né? Além de milhões, quem é que ele beneficia, né? E tem que beneficiar e impactar de forma significativa, tá? Talvez o Luz para Todos dos Vivos Cisterna tiveram um efeito de geração de emprego, né? De produção, como eu disse, de linha branca, etc e tal. Agora, o Minha Casa, Minha Vida foi o programa que eu diria, é assim, fechado, completo, em termos de lógica da, né? Do nosso jeito de governar, do nosso projeto. Por quê? além das 4 milhões de unidades, né? Que foram construídas, na sua grande maioria, entregues, tá? E se você colocar 5 pessoas, né? Porque normalmente as famílias de menor renda são um pouco mais numerosas, em média, 5 pessoas, é 20 milhões de pessoas, é 10% da população brasileira. Entende? Então, um programa beneficiou 10% da população brasileira, diretamente, né? Ao lidar o direito de ter a moradia, certo? E o Minha Casa, Minha Vida, ele tinha uma lógica de beneficiar quem mais precisa, porque o déficit habitacional não está, entende, nos Eduardo Bolsonaro da vida, que compra casa de 6 milhões, entende financiamento, né? Bonitinho, lá do Banco Regional do Brasília, do BRB, com juros zero, né? Quem não consegue comprar casa, o déficit habitacional é exatamente de quem ganha até 1, 2, 3 salários mínimos. Esse é o grande déficit habitacional. E quem ganha até 1, 2, 3 salários mínimos não paga prestação de financiamento, não consegue pagar, não tem como pagar. Por isso que no Minha Casa, Minha Vida, a faixa 1, o pagamento era simbólico, gente, né? Dependia ali da renda, era proporcional à renda. Tinha gente que pagava 40, chegou a pagar 40 reais, 50 reais por mês, ou seja, dentro do seu orçamento, dentro da sua possibilidade de pagar, né? e além de ter esse... E quem é que cobria? Quem cobria era o governo. O governo cobria, né? Tanto que eles agora, no Casa Verde Amarelo, isso acabou. Não tem mais essa cobertura, esse pagamento do governo federal e, portanto, o Minha Casa, Minha Vida perdeu o seu principal, digamos, objetivo, que era disponibilizar casas, né? para a maioria da população que não pode pagar. Agora, junto com esta questão de dar condição para a pessoa adquirir pagando o que ela pode, não o que é cobrado ou o que vale a casa, junto veio um conjunto de coisas muito importantes. Primeiro, a propriedade fica no nome da mulher, igual o Bolsa Família, né? Porque na hora do vamos ver como é que fica, quem fica com as crianças normalmente é a mulher. Então, na primeira faixa, a propriedade era da mulher. Segunda questão, tinha unidades para pessoas com deficiência, coisa que nunca antes um programa habitacional no Brasil teve essa preocupação. Então, eram portas com maior largura, o banheiro adaptado, etc. No térreo, mesmo quando era em edifício, no térreo. Então, luz, energia solar, captação de água, né? tinha todo uma, nos conjuntos do Minha Casa, Minha Vida, tinha um conjunto de políticas públicas para beneficiar mulheres, pessoas com deficiência, a questão de aproveitamento, meio ambiente, etc. E o Minha Casa, Minha Vida, ele foi, ao mesmo tempo de um programa habitacional, ele foi um programa de geração de renda e emprego. Porque, para construir cada uma das quatro milhões de unidades, você precisou de mão de obra, portanto, você empregou milhões de pessoas na construção, você empregou milhões de pessoas na cadeia produtiva do material de construção, que é uma cadeia produtiva integralmente brasileira, tudo que você precisa para construir uma casa, botar uma casa para funcionar, é produzido no Brasil, então, gerou emprego para construir e gerou emprego para produzir o material, o transporte, o comércio, ou seja, o Minha Casa Minha Vida, ele foi um programa revolucionário, sob vários aspectos, no sentido de você, com um programa de inclusão e de atendimento a um direito, você ser um fomentador econômico. Problemas do Minha Casa Minha Vida, problemas. Quem selecionava eram as prefeituras. e aí, obviamente, eu não preciso dizer o quanto que a gente tinha dificuldade de impedir nos processos seletivos benefícios indevidos e aproveitamento político, porque o Zeca, que cuidava da agenda, da rapaziada, sabia o quanto que a gente ficava desesperado, porque tinha lá uma entrega de 4 mil unidades, 6 mil unidades, 3 mil unidades e não ia ninguém do governo federal. Não ia ninguém para dizer isso aqui é programa federal. Aí, quem é que entregava? O prefeito. Se aproveitando, obviamente, da política que era todinha bancada pelo governo federal, com exceção do terreno. Então, além desta questão de fazer, e não tinha jeito, porque para fazer 4 milhões de unidades, de Brasília, você não faz, você tem que fazer, obviamente, em parceria com estados e municípios. Nós fizemos uma parte com movimentos sociais, com cooperativas, com movimentos que, aliás, sempre nos criticaram muito, porque a gente não fez tudo com eles. não dava para fazer tudo com eles, porque se fizesse tudo só com movimentos e cooperativas, nós não teríamos chegado, obviamente, a 4 milhões de unidades. Talvez tivéssemos chegado a 400 mil. Entende? Então, aí tem este problema de volume, de quantidade. E a outra questão, que é igual ao do ProUni, que é igual ao do ProUni, que é igual ao dos nossos institutos, que é igual a das nossas universidades, que é a história de você. Faz o programa, custeia o programa, entendeu? Toma toda a iniciativa, compra todas as brigas para que, com os bancos, para que as unidades do Minha Casa Minha Vida possam chegar até você, esta oportunidade possa chegar até você, e você acha que você conseguiu a casa. Entende? A casa é ter o mérito. Não que não seja, obviamente, o mérito da pessoa, mas se não tem a política, não adianta a pessoa ter o mérito, porque, ao não ter a política, não acessa. Então, obviamente, nós deixamos e muito de, a gente diz, cacarejar, a gente diz, debater, carimbar, e fazer as pessoas entenderem que aquilo aconteceu por causa, assim, o Luz para Todos e o Cisterna, menos, porque ali tinha uma intervenção muito mais clara e as cisternas também, nós fizemos muitas cisternas com trabalho de ONGs que atuam no Nordeste brasileiro, tá? Mas o Minha Casa Minha Vida feito por empreiteiras, né? Construtoras, com as prefeituras selecionando e, na grande parte, as prefeituras entregando, ficou algo bastante solto, como um programa efetivamente que a gente pudesse dizer que foi fruto, entende, de uma compra de briga astronômica, porque é o seguinte, uma briga com os economistas, mesmo dentro do PT, que tem sempre muita dificuldade de financiar para a pobre, tá? Mesmo no PT, sabe? O Lula sempre dizia isso, né? E a Dilma também, e o próprio sistema financeiro, né? que, obviamente, chia, né? Tá? Mas eu ficaria por aqui, né? Recomendando aqueles outros três temas para a gente poder aprofundar, né? E também os três temas, né? De infraestrutura, de energia e de política externa, tá? E recomendo, Diltinho, que você disponibilize para todo mundo aquele link da revista do Legado, que está muito bem feita, né? Que foi coordenada pela nossa preciosa Miriam Belchior, né? Nossa ex-ministra de planejamento, né? Tá? Que foi, assim, muito precisa, né? Nos números, nos dados, nas informações, né? De todos os projetos, programas e ações dos governos, tanto Lula quanto Dino. E eu fico por aqui porque eu acho que eu já falei bastante, até já secou a garganta. Obrigado, Deli, muito obrigado. O link vai ser disponibilizado para todo mundo, sim, o link da revista, né? Inclusive, se você está vendo no YouTube agora, né? Saiba que está aqui embaixo na descrição já o link da revista, Larga o like aí, se inscreve no canal do YouTube da Juventude do PT. Obrigado, Deli, muito obrigado pela tua fala, foi incrível, assim, muito obrigado mesmo. Você é professora, né? Eu teria como ter sido diferente. Então, vou passar agora a palavra para o Zeca, né? Ah, lembrando que depois do Zeca falar, vou abrir para as inscrições, para o pessoal poder perguntar tanto para o Deli quanto para o Zeca, tá? Então, voltando. Vou passar agora a palavra para o Zeca. Zeca, lembrando aí que tem a nossa primeira pergunta que é como você conheceu o Lula, daí em seguida, depois que já passar a parte do Lula, já pode tocar ali a parte do governo. Zeca, com você a palavra. Legal, legal, Diltinho. Obrigado pelo convite. Queria saudar aí Deli, o Vítor, o Luciano, todos os marcão que eu estou vendo aqui, dirigente municipal do PT de Florianópolis, todas as lideranças, capra, liderança jovem, para quem já foi um dia secretário da juventude, é sempre bom voltar nesses espaços, porque se tem uma coisa que petista tem saudade é de ser jovem, só que os cabelos brancos não retomam, a não ser que se pintem eles de vez em quando. Respondendo a pergunta, eu achei que ia ter algumas décadas de diferença, mas não, não chega nem bem uma década. eu estou na geração pós-Edelí, onde que eu conheci o Lula. E interessante que se você perguntar para todo mundo acima de 50 anos, todo mundo conheceu o Lula no seu lugar de fala, no seu espaço de luta específica. eu conheci o Lula em março de 1985, em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, no encontro, no primeiro encontro sul-brasileiro de jovens rurais, onde nós fomos com três ônibus dos grupos de jovens de Angelina, e eu e a companheira Ida Joana de Chapecó, nós éramos os animadores do dia junto, eram dois do Paraná, dois de Santa Catarina e dois do Rio Grande do Sul, e eu e a Ida Joana de Chapecó éramos a dupla de Santa Catarina. E o Lula e o Olívio Dutra foram para esse encontro que reuniu naquela época 50 mil jovens, 48, 50 mil jovens em Passo Fundo rurais. E nós lançamos a campanha, depois alguns de vocês ou os pais de vocês devem ter ouvido falar que era não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. Que começava-se a discussão do MST, naquele ano tinha surgido a ocupação da Fazenda Anone no Rio Grande do Sul e o encontro era bem ali perto. Logo em seguida teve a primeira ocupação em Campoerê e também naquele janeiro tinha acontecido o primeiro congresso do MST em Cascavel. E o Lula foi fazer análise de conjuntura. E depois de falar e tal, de guerra, discussão e tal e ele me pergunta o rapazinho tu é da onde? Eu disse assim eu sou lá de Santa Catarina de Angelina Angelina fica onde? Aí eu disse assim fica perto de Florianópolis da 100 quilômetros de Florianópolis. Tá bom eu vou mandar o meu escoloto conversar contigo. Tu já é filiado do PT? Eu disse ainda não. Não tenho PT no meu município. Então o meu escoloto vai conversar contigo. Aí acabou o encontro lá um mês depois apareceu o mescoloto com a sua tradicional sandália lá no interior de Angelina lá em Rio Engano eu estava plantando fumo e para conversar com o amigo que o Lula tinha mandado ele lá e ele não sabia deu diabo primeiro para ele achar porque ele chegou eu tinha deixado o meu nome e não tinha deixado o meu apelido que era o Zeca e ninguém conhecia eu para o José Claudenor na comunidade. Então ele passou um trabalho do diabo e de lá eu vim ele me convidou para mim integrar um grupo que era sediado aqui na comunidade do sul do Rio em Santo Amaro da Imperatriz com com o cidadão chamado Vilsogrô o Ata da CPT Chiquinho Viríssimo aqui de Palhoça e mais outros e que o Mescoloto era assessor de um curso de Bíblia pelo Cebi e daí nós viemos e a partir daquele processo ali a gente começa a discutir a oposição sindical no Sindicato de Trabalhadores Rurais e a organização do PT e depois eu vou reencontrar o Lula daí na década de 90 quando já era dirigente estadual depois no Fora Color no Coletivo Nacional da Juventude do PT e por ali afora então essa foi a primeira e como eu conheci o Lula foi no meu espaço de fala no meu lugar de fala que era a juventude rural sabe e lá no interior do Rio Grande do Sul agora Adiltinho vindo para o tema daqui do governo do legado de governo ou nós no governo do PT eu como a Ideli foi muito nos programas eu mudei um pouco aqui a dinâmica da conversa já que aqui é um espaço de formação primeiro para não repetir tentar não repetir o que a Ideli já levantou e segundo para ampliar um pouco o espaço de conversa nossa para além um pouco dos programas então eu vou começar pelo método de governo eu acho que a gente leva vejo que a gente leva uma riqueza para dentro do Estado brasileiro quando a gente vira governo a gente leva uma riqueza que de alterar todo o processo que o Estado nesses 500 anos de Estado brasileiro da sua relação com a população eu me lembro de que o terceiro dia que eu estava em Brasília eu tive nos governos do presidente Lula eu fiquei na secretaria e depois o ministério da pesca e aquicultura sendo que em 2005 e 2006 eu fui emprestado para ajudar na agenda do Lula por um período e depois em 2010 eu fui emprestado uns meses também para a campanha da Dilma na agenda e no governo da presidente Dilma depois eu fui para a secretaria geral e depois secretaria de governo e era da equipe de precursoria da agenda da presidente então vivi os dois lados e quando eu falo de da mudança que a gente leva para dentro do governo o terceiro dia que eu estava em Brasília em janeiro de 2003 já estava no governo aí chega a Aline alguns daqui eu acho que o Luciano conheceu a Aline que era a secretária nossa lá na secretaria de pesca ela chega para mim e pergunta ô seu Zeca você quer que chame você de doutor ou de professor eu disse para ela não eu quero que você me chame de Zeca não mas Zeca não tem titulação até nem é nome isso aqui é ou é doutor ou é professor digo assim eu não sou nenhum dos dois se você me chamar disso eu vou pedir para o Frito e alguém mandar você embora daqui a segunda coisa que eu aprendi de que eles tinham uma cultura era o seguinte você ligava para um órgão de governo e eles diziam você não estava fazendo nada mas eles a secretária tinha a cultura de pedir o seu telefone para você retornar depois porque o viés nunca era do cidadão para o estado mas era do estado para o cidadão uma relação de autoridade ou uma relação de poder então essas coisas começa aí a turma vai a turma do PT e daí acho que a riqueza da diversidade dos nossos lugares de fala foram fundamentais na construção de um método de governo de um método de governo que eu destacaria é três pontos centrais na minha avaliação desse espaço de formação o primeiro da universalidade isso que a Ideli levantou nos programas dela se você pegar o método tucano de governar o método da direita de governar ninguém faz programa universal a primeira coisa que você quando a gente chegou em 2003 do governo para cada programa tinha uma coisa que se chamava unidade demonstrativa que era o tal do e o pior que tinha uma rúbrica orçamentária para se fazer unidade demonstrativa que era você fazer um piloto para ver se ele dava certo e não tinha universalização de programa porque a partir do momento que você universaliza o programa e eu aqui tenho concordância plena com os problemas que traz a universalização agora você tira a lógica do Pires na mão tira a lógica de cada um ir lá buscar e do contato privilegiado do intermediário da relação entre o cidadão e a política pública o intermediário é a execução sabe não o deputado o prefeito que tem que ir lá com o pirezinho na mão sabe ajoelhado para ganhar ou para arrumar sabe hoje muito distorcido com essa coisa das emendas que é algo que não me ainda não me desce eu acho que o parlamento se desvirtua totalmente e o PT é parte integrante disso adotamos essa doença de também militar os nossos mandatos parlamentares ser distorcido na lógica das emendas parlamentares o segundo a segunda questão de método de governo é a participação social ninguém chegou tão perto sequer perto da gente no número de conferência no número de participação das pessoas serem transformadas em sujeitos se a gente pegasse as cinquenta e oito ou cinquenta e nove conferências que a gente fez nos nossos governos e a riqueza de construção de política pública de cada uma delas que foram construídas a partir das comunidades a partir dos lugares de fala mais excluído mais excludente desse país pode botar dez revistas da Miria que está em número e é correto porque dá uma dimensão para a gente de tamanho mas a riqueza daquilo não tem dimensão enquanto o método de um governo e a terceira coisa que também traz suas consequências seus problemas mas foi um governo para todos mas que partia de um lado de classe não sei se estou conseguindo fazer me entender principalmente o governo do Lula no seu próprio slogan na sua concepção era um governo para todos mas sempre partia de um lado do lado da inclusão da universalização da participação e o que nós não avançamos mais a partir desses três eixos do ponto de vista da organização foi porque faltou perna de organização social eu me lembro muito bem da reunião com o Lula com as entidades dos movimentos de moradia os movimentos queriam fazer e o Lula disse assim vocês fazem um milhão eu nunca me esqueço que tinha um companheiro chamado o Miguelzinho do Pará ele dizia Lula tem que ser dos movimentos e das cooperativas ele dizia eu quero ver vocês fazer 100 mil e não fizeram e não conseguiam fazer porque não tinha o tamanho da organização e daí o jeito foi universalizar o outro elemento importante que eu queria destacar é o seguinte eu aprendi nesses 15 anos de governo que governo democrático não faz revolução quem faz revolução quem transforma de fato é as organizações da sociedade e daí eu acho que tem um grande limite do PT no nosso período de governo primeiro primeiro porque uma boa parte foi diz dirigente acabaram indo para o governo e tal e todo mundo queria ir para o governo depois de se fuder construindo brigando por esse negócio para chegar lá na hora que chegou todo mundo queria ou queria fazer parte daquele momento daquele processo ou seja ajudou a empurrar a carroça queria dar uma embarcadinha na descida também para ver as latas bater o corredor e tal mas o PT deixou eu acho que o grande limite nosso foi nós não disputar essas políticas vamos pegar Florianópolis e ainda foi um dos lugares que eu acompanhei muito bem que mais ainda disputou a questão do maciço graças a alguns temoso e temosas mas a gente não disputou em nenhum dos municípios a nossa política a reclamação principal era se o nosso dirigente municipal tinha ido no palanque ou estava no palco mas não de lá organizar a comunidade para disputar se a gente por exemplo vamos pegar aqui o ano passado o Jean se elegeu muito em cima do asfaltarço aonde é que está a origem do dinheiro do asfaltarço se não é o dinheiro lá de 2014 que foi liberado no governo da Dilma o governo municipal aqui era o César aquele filho do César Sousa que não teve competência para arrumar as contrapartidas deixou o dinheiro guardado e o Jean nadou de braçada para cima de nós sabe e a gente não conseguiu disputar de que aquilo era dinheiro dos governos do PT o asfaltarço é dinheiro liberado do PAC-2 da área de saneamento e mobilidade urbana em 2014 do governo Dilma e a gente não conseguiu disputar isso sabe então esse é um exemplo do que a gente perdeu eu acho que daí o PT sabe tem parte dessa responsabilidade sabe de não fazer essa disputa sabe por quê porque o governo e isso tanto o governo do Lula quanto o governo da Dilma fez uma coisa fantástica chamada a mediação e a mediação social dos conflitos entre a classe que aparecia os governos fizeram bem e a secretaria geral tanto com Gilberto Carvalho sabe com o Dulce depois com Gilberto Carvalho fez muito bem sabe e eu brincava que nós da equipe de precursora nós fazíamos muito bem o papel de pelego que era de mediar os conflitos das classes agora não precisava o PT disputar com o governo o processo de mediação o PT podia acelerar no processo da disputa sabe que eu acho que seria a gente teria ganhado mais e e muitos dos problemas que a Idelice citou principalmente nos mais variados programas que foram mais universais a gente não teria tido tantos problemas e nem tido derrotas para a tal da teologia da prosperidade o segundo outro aspecto que eu queria destacar nesse processo de debate e que eu acho importante é os limites que a gente também teve enquanto governo vamos lembrar de que logo no primeiro ano de governo antes de mudar o ministério da educação a gente passou por lá o Cristóvão Buarque como ministro da educação e o Cristóvão na minha avaliação é a essência crua de que personalidade não quer dizer que por ser grande personalidade seja bom de gestão ou muitas vezes muitos companheiros e companheiras são bons de política e péssimo de gestão são coisas que a gente precisa ir se aperfeiçoando no decorrer do processo mas mesmo os com os erros é melhor ter a política na cabeça do que o diabo da meritocracia sabe eu sabe como vim da roça ficava apavorado às vezes com a lógica meritocrática também nos nossos governos sabe e hoje você pega vários daqueles desgraçados meritocratas que estavam no nosso governo e hoje estão no governo depois ficaram no governo do Temer no governo golpista e tem muitos que ainda estão hoje no governo do Bolsonaro porque a meritocracia na minha avaliação ela parte do mérito técnico e nunca da política do espaço do lugar de fala sabe e o que vale é o indicador agora o o outro fator para mim fundamental de legado do nosso governo sabe está na nos pequenos municípios nas pequenas comunidades e que daí pagaria a pena a gente fazer uma outra cartilha para pegar cada município desse estado e tem um trabalho que é desenvolvido acho que a Indeli até ajudou pela nossa assessoria no Senado e que a gente usou pouco o ano passado quer perceber o seguinte como os nossos municípios por mais pobre por mais pequeno que seja o que que melhorou no índice de desenvolvimento humano em cada um deles e daí eu começo olhando pelo meu município pela Angelina aonde de até dois mil nós tínhamos um índice de desenvolvimento humano e depois vai acompanhar agora 2010 e vamos ver o salto que ele vai dar agora em 2020 mas isso tem principalmente e nos aspectos que a Indeli levantou lá que é da questão do desenvolvimento da renda da saúde e da educação desses elementos que tem o ar a questão desse país a gente vai olhar o índice de desenvolvimento humano a gente vai dizer porra era assim como é que a gente mudou tanto e para concluir mesmo porque eu já falei além da conta fez a gente aprender a olhar o Brasil de um outro jeito ou nos ensinou a olhar o Brasil a partir da com o olhar macro mas também com o olhar micro e essa parte da mediação muito a partir do Lula e a partir da sua inspiração sabe e principalmente do Lula o Lula em todo seu período de governo e mesmo hoje ele tem clareza da onde ele veio e para quem que ele atua pode fazer a mediação que quiser conversar com quem quiser mas ele sabe ele tem identidade com isso e daí eu acho que alguns dirigentes nossos que foram para o governo perderam essa lógica da identidade de onde eles foram e daí não conseguiram voltar quando acabou o governo não conseguiram compreender muitos deles que quando a gente vai para o governo a gente não é governo a gente está governo que aquele processo lá é temporário e que aquele processo lá temporário quando a gente sai de lá a gente tem que retomar de novo sabe eu lembrava disso na quarta-feira de manhã sabe na quarta-feira quando estava olhando assistindo a entrevista do Lula o Lula foi dar entrevista ontem no seu espaço no seu lugar de fala e os momentos mais bacanas e mais difíceis da vida do Lula foram lá no sindicato dos metalúrgicos e daí essa coisa tem tanta identidade acho que ele lembra no primeiro ano do governo da Dilma o Marcos Maia assumiu uma semana de governo ele era presidente da Câmara e acho que a Dilma acertou com ele lá ele ficou uma semana no governo era 10 horas da noite eu estava chegando do Rio de Janeiro me liga o Mosca ô Zeca tem uma agenda amanhã de manhã com o presidente Marcos Maia a Dilma estava viajando tu podia receber lá o que é são uns 40 metalúrgicos agora não sei qual é a agenda tu liga para o Paulão e para o Claudio do Rio Grande do Sul que é eles que vão coordenar esse negócio eu não sei o que é daí eu liguei para o Claudio e disse assim ô Claudio você vem amanhã sim amanhã nós temos um café com o Marcos Maia daí eu disse mas qual é a pauta não a pauta é um café é porque é o seguinte Zeca os metalúrgicos já governaram oito anos e essa semana nós os metalúrgicos estão mandando de novo e nós nos damos o direito de tomar café amanhã com o presidente então tu recebe bem a gente e organiza o café isso é identidade isso é pertença e muitos dirigentes nossos acabaram perdendo esse espaço de pertença sabe ou de identidade do lugar de fala quem perdeu isso provavelmente também se perdeu no governo e não conseguiu sabe fazer o processo de mediação e implementação da política pública um pouco para abrir a conversa e não tudo que aí beleza Zeca muito obrigado querido muito obrigado de verdade deixa eu só desligar aqui o reloginho valeu mesmo então vamos fazer aqui uma rodada rapidinha de perguntas eu acho que vamos abrir aí primeiro para cinco inscrições já temos duas como a gente não combinou antes acabou que já teve duas inscrições mas vamos abrir para cinco primeiro já teve três e três homens eu vou dar exclusividade agora para duas mulheres então enquanto o Vitor de Araquari faz a pergunta vou anotar aí as duas restantes inscrições e quem for perguntar não esqueça de dizer se a pergunta é para a Ideli se é para o Zeca ou se é para ambos Vitor Instituto Federal Catarinense aqui em Araquari e que foi colégio agrícola também e é a questão da educação e também moro numa casa que teve subsídio do Minha Casa Minha Vida então eu me identifico bastante e eu lembro eu vi que a Ideli comentou uma coisa que eu também já reparei muito a questão das pessoas não usarem não acharem que foi um benefício do governo acharem que foi um benefício próprio foi por esforço próprio eu acredito que isso venha tanto da lógica meritocrática do sistema capitalista quanto que usou esses projetos que a gente deu igualdade usou a favor deles e a questão do e a questão também da teologia da prosperidade que foi Deus uma coisa pré-iluminismo assim completamente absurda é por exemplo esse aí dele não acha que foi falta de comunicação isso no problema não está em si no programa mas numa falha de comunicação é basicamente isso amigo não está saindo seu áudio bom a minha pergunta é para os dois tá Dilton hoje nós temos nós temos no Brasil um índice de desemprego muito alto no último dado IBGE por exemplo o índice de homem desempregado era 12.8 mulher 16.8 entre os jovens de 18 e 24 anos nós temos 31.4% de desempregados sabemos sabemos que nosso governo atingiu 20 milhões de gerações de emprego só na época do governo Lula e no governo Dilma antes do pré-golpe nós tínhamos apenas 4.5 desempregados no Brasil hoje nós temos um nível de ocupação de 47.1% quer dizer menos da metade da população ativa economicamente está trabalhando o que os companheiros companheira Dilma companheira Ideli companheiro Zeca acho que nós podemos fazer para voltar a desenvolver gerar emprego e renda e principalmente preocupante nesse dado do IBGE que 31% da juventude de 18 e 24 anos está sem emprego como que seria uma política também para a população para a juventude obrigado Alex agora com a palavra Matheus Matheus lembrando fale aí se a sua pergunta se é para ambos ou para a Ideli ou para o Zeca e também lembrando para todo mundo que as inscrições seguem abertas a preferência para mulheres já que a maioria é homem que está falando mas caso nenhuma mulher se inscreva a gente vai permitir a inscrição para homem novamente Matheus com a palavra valeu obrigado boa tarde para todos eu sou Matheus sou de Chapecó aqui do Oeste catarinense a minha fala acho que é um pouquinho mais direcionada a Ideli porque o que ela pautou o que ela discutiu veio muito à memória eu sou filho de agricultor quando meus pais moravam em assentamento quando nós fomos morar nesse assentamento fazia o que? um mês e meio que tinha chego luz através do luz para todos eu tenho bolsa do Fiesem por Certo eu sou graduado hoje graças a uma política pública e eu trabalho hoje com o Pedro Pizarro sou professor deputado também mas então a minha vida sempre esteve muito ligada ao PT a todas as conquistas mudando as transformações que o PT fez para esse Brasil eu queria ouvir um pouco da Ideli que ela trouxesse alguns pontos e também somar a fala do Alex quando ele fala do desemprego mas também falar dos aplicativos a juventude hoje trabalha nos aplicativos essa coisa da mobilização do Uber tem muitos jovens trabalhando com aplicativos a gente tem que entender esse cenário também queria ouvir um pouco a opinião talvez dos dois e ouvir um pouco nessa coisa a gente fala em reconstruir o Brasil mas eu queria ouvir da Ideli como é que ela entende e vê a juventude nessa reconstrução a juventude a gente fala em pauta LGBTQIA+, a gente fala em mulheres Santa Catarina é um estado violento para as mulheres não é o meu lugar de falar falar aqui das mulheres mas não tem como a gente não falar de violência de ódio então acho que seria importante falar sobre isso Chapecó no Oeste é uma das cidades mais violentas do estado quinta ou sexta a cidade mais violenta então como é que a gente poderia pensar no novo Brasil através da juventude mas também pautando essas discussões que são importantes emprego, renda LGBTQIA+, pauta diversidade pauta mulheres e é isso obrigado parabéns pela formação aí Gru obrigado Matheus agora com a palavra Dani em seguida a deixa eu ver quem tem que escrever a Márcia Dani com a palavra Oi gente boa tarde a minha fala é tanto para o Zeca quanto para a Ideli e na verdade não é bem uma pergunta é um agradecimento eu achei a fala de ambos muito importante para a gente como nesse processo de formação porque eu acho que principalmente o que a Ideli trouxe na fala dela para uma petista recém principalmente é muito bom saber todos esses feitos do partido sabe estar aqui hoje nessa formação e estar fazendo parte disso é sobre isso que foi tocado nas duas falas é sobre saber para quem nós estamos fazendo política é saber por que nós estamos lutando e para quem então acho que isso foi muito reforçado nas falas e eu fiquei muito feliz e emocionada também pelo que foi dito e saber qual foi o passado do nosso partido e para onde que a gente vai a partir disso é agora que a gente começa a pensar então eu queria agradecer principalmente por isso e também agradecer pela autocrítica que foi feita no sentido de olhar para o partido e ver que também houveram erros durante o governo e eu acho esse ponto essencial para que a gente agora principalmente visando as próximas eleições a gente consiga a partir dessa autocrítica fazer evoluir para fazer uma disputa mais promissora então eu queria agradecer porque essas duas falas juntas elas acabam juntando quem já fez história e também a nossa juventude que está aqui justamente para se construir um futuro então obrigado Obrigado Zane foi muito bom o teu comentário o meu comentário que eu vou fazer agora para a galera que está assistindo o YouTube que não é filiado ainda para perceber rola autocrítica no PT sim e se você quer ver a autocrítica do PT se filia ou pelo menos ficar próximo que daí você vê a autocrítica que é nesse espaço que se faz não é para a mídia e tal porque autocrítica é isso não é se colocar à disposição para apanhar fazer autocrítica é conversar e tal enfim Márcia com você a palavra por favor e não esqueça de dizer se a sua pergunta seu comentário é para ambos ou se é para a Ideli ou para o Zé o meu comentário a minha pergunta é para a Ideli mas primeiramente gostaria de cumprimentar todas as companheiras que estão presentes e também os companheiros e a minha pergunta é no sentido de que ela é bem conivente já que estamos no mês de março e é uma honra para mim estar me direcionando a você Ideli e dizer que eu sou vereadora aqui em Guarujá do Sul e muitas vezes eu encontro dificuldades assim de manter a minha fala a minha voz diante dos próprios companheiros às vezes os ataques nem são da bancada adversária mas são formas de autossabotagem que a gente acaba enfrentando e você relatou antes me chamou bastante atenção sua aproximação da Idilma em meio a um governo que majoritariamente masculino então gostaria de algumas dicas como sobreviver nesse meio sem perder a garra e a vontade de fazer a diferença é isso obrigada muito obrigada Márcia então vou ceder agora a palavra para a Ideli seguida para o Zeca para responder as perguntas e os comentários turma pelo horário acho que vamos ficar só nessa rodada de perguntas afinal delas foram bem complexas a gente vai consumir algum tempinho então vamos ficar por aqui Ideli com a palavra bom eu anotei atentamente as perguntas as questões e a análise porque cada um de vocês também fez uma boa análise inclusive com os exemplos de história que vocês têm de onde vocês estão inseridos fruto de que cada um chegou até onde está nesse momento então acho muito legal a gente poder compartilhar então assim Vitor em primeiro lugar eu quero te dizer assim eu vi o Instituto Federal de Araquari quando era só escola agrícola a gente acompanhou com emenda com toda modificação eu esqueci de dizer isso mas acho que vocês essa coisa da história ela é importante o Lula você veja bem o Lula ele tinha assim um desespero de fazer ensino profissionalizante de qualidade e tal e vocês sabiam que a gente só pode aplicar recurso federal para abrir vaga profissionalizante técnica e tal depois que a gente conseguiu em 2005 nós levamos praticamente três anos para poder mudar uma lei feita pelo desgraçado do Fernando Henrique que dizia o seguinte a lei a lei dizia só isso gente a união o governo federal só pode aplicar recurso no ensino técnico profissionalizante em parceria com a iniciativa privada então onde a iniciativa privada não queria e aí a gente não pode nunca esquecer que tem uma coisa chamada sistema S Senai Senac Senar etc e tal que é uma caixa preta que ninguém sabe direito onde é que eles põem todo o dinheiro público que eles recebem mas eles se consideram instituição privada então eles não abriam possibilidade então não tinha como nós tivemos que derrubar a lei para daí poder começar a ter investimento recursos e tal que chegou nesse trabalho fantástico de você ter em 100 anos de existência do ensino profissionalizante no Brasil foram criadas 100 em 12 anos de governo Lula e Dilma foram criadas mais 500 entende unidades de ensino profissionalizante e tecnológico federal eu fico muito feliz porque você colocou a importância disso na sua vida entende a casa e tal e trouxe o problema que a gente sentiu eu quero dizer para vocês eu quase chorei quase que eu sentei na guia e chorei na campanha de 2018 quando eu fui fazer panfletagem e tal conversa com os alunos do campus de Joinville um campus que só existiu entendeu por causa do Lula entende por causa do Haddad entende emenda que eu coloquei na placa lá do instituto está o nome do Lula está o nome do Haddad está o meu nome e tinha uma mãe ensandecida com a bandeira do Brasil nas costas entendeu nos expulsando porque nós não tínhamos o direito de fazer política na porta do campus lá de Joinville entendeu então sabe assim esta coisa da gente não ter tido a capacidade de fazer com que as pessoas reconhecessem não só o seu esforço que sempre é meritório o reconhecimento do esforço de cada um mas de que esse esforço ele só se concretiza se tiver a oferta você só consegue a vaga se tem o curso se tem a escola você só consegue entende adquirir a casa se tem o programa habitacional porque se não tem não adianta você pode porque a gente sempre pergunta assim quando eu vinha um ou outro falar do minha casa minha vida porque eu consegui a casa porque eu me achei ah vai te catar porque você não conseguiu comprar a casa no Fernando Henrique entende porque no Fernando Henrique a política habitacional não era direcionada para quem não podia pagar era só para quem podia pagar e dá muito lucro para o sistema financeiro habitacional então é problema de comunicação bom eu não quero falar sobre comunicação no PT porque a gente está anos luz né gente atrasado tá então teve problema de comunicação do 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 governo tem problema de comunicação até hoje no PT entendeu a gente né a coisa em termos de comunicação de mudança de tecnologia de lógica de né de estrutura tarará foi muito rápida e nós não acompanhamos então eu não tenho a menor dúvida que teve problema de comunicação mas teve um problema que o Zeca falou entendeu teve o problema da gente que é o seguinte vai ter o instituto ali vai ter aquele conjunto habitacional então os militantes do PT daquela cidade tem que acompanhar aquilo tem que interferir tem que interagir tem que estar lá falando conversando entendeu não só em época de campanha né entende então essa coisa do 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 partido não ter feito o trabalho à altura do que nós fizemos em termos de governo ele tem ele tem obviamente um prejuízo né o Alex me pergunta a história do desemprego e tal do que fazer primeira coisa nós temos que tirar o Bolsonaro segunda coisa temos que eleger o Lula entendeu para a gente voltar a ter perspectiva porque do jeito vocês acompanharam atentamente o que que é a PEC 186 que eles aprovaram a gente conseguiu fazer algumas reduções de dano e tal mas eles aprovaram eles puseram na constituição brasileira entendeu que vai ter congelamento de salário vai ter garantia porque assim a lógica da PEC é o seguinte não investe não reajusta não amplia não contrata e todo o dinheiro vai para garantir o pagamento dos juros é sempre os juros é sempre os banqueiros entendeu então sabe é uma coisa assim é impossível né você e eles puseram isso na constituição gente entendeu sabe o que é congelamento por 25 anos na constituição é aquela mesma história do teto né puseram na constituição que por 20 anos não tem né ampliação do investimento em saúde e educação né então gente não tem com o que está aí não tem saída entende para poder ter perspectiva vai ter que ter novo governo nós vamos ter que ter capacidade entende de sair dessa dessa nhaca né que a gente está está metido né o Matheus ele ele veio um pouco também na mesma lógica né do benefício né como agricultor o luz para todos o Fies e tal o Parará mas ele traz uma questão que eu considero assim estratégica neste momento mudou assim profundamente todo o a estrutura produtiva né o como se produz como se gera riqueza toda esta questão dos aplicativos os aplicativos é apenas um né um digamos uma ponta desse iceberg de mudança fundamental que ocorreram nos últimos 20 30 anos entende no processo produtivo e nós precisamos trabalhar com esta lógica nós precisamos estar adequado a isto eu não sei se vocês já ouviram ouviram se não Diltinho disponibiliza a fala do menino do rapaz dos aplicativos uma entrevista que ele deu na folha eu vou localizar depois estimando entende a lógica que ele que ele é a lógica de classe mas para o aplicativo entendeu entende o que é que significa você ter aplicativos e o que que a gente precisa fazer para poder enfrentar o Décio outro dia numa numa fala ele ele usou um exemplo que é muito enigmático assim pra mim entende foi muito forte ele ele dizia assim é quando eu fui candidato lá quando eu né várias vezes que eu fui candidato lá em Blumenau a prefeita a deputada etc e tal eu ia para a porta da Hering eu ia para a porta das fábricas eu ia de manhã de madrugadinha às quatro horas depois eu ia na troca da turno da tarde da meia a uma hora depois eu ia na troca das dez eu falava com dez doze quinze dezoito mil pessoas em três horários não tem mais fábrica com dezoito mil pessoas não tem mais entende então sabe como é que a gente faz para poder dialogar né então para poder dialogar é outra lógica você e ainda tem a coisa de quem está no território infelizmente não somos mais nós né tem muita digamos trabalho que está no território mas é um trabalho muito muito né vinculado às igrejas esse fanatismo né essa coisa da eu posso Deus me ilumina e eu posso né da teoria da prosperidade e tal então nós vamos nós vamos ter que readequar profundamente a nossa militância como é que a gente se relaciona entende como é que a gente se insere como é que a gente se articula entende com esta mudança profunda né que aconteceu mas eu quero dizer para vocês assim que a eleição de 2020 apesar de não ter sido o resultado que a gente gostaria foi aquém mas ela trouxe algumas coisas muito muito importantes você pega lá o PT foi o partido que mais elegeu mulher mais elegeu negro mais elegeu LGBT mais elegeu jovem entendeu então gente sabe está bastante claro para nós entendeu que o caminho também tem muita vinculação com estas pautas né e estes segmentos sociais importantes que a gente precisa trabalhar que a gente precisa estar atento a outra novidade obviamente foi a história das candidaturas coletivas eu sempre uso como exemplo sempre uso como exemplo se em Florianópolis nós não tivéssemos tido três candidaturas coletivas né o Alex inclusive fez parte de uma teve que era mais juventude mais voltado para juventude tinha uma da educação mulheres e teve outra da saúde se não tivesse tido as candidaturas coletivas nós não teríamos cadeira na câmara não teríamos e quem é que se elege na câmara uma mulher né lésbica jovem então vem com esse perfil destas destas pautas né importantes que a gente precisa estar bastante atento né a Dani eu quero agradecer os elogios viu Dani e eu quero dizer assim ó é eu faço autocrítica sim no PT é muito importante fazer autocrítica é muito importante saber onde que a gente errou para não repetir os erros agora não me peça para fazer autocrítica para essas eu digo sempre assim enquanto essa Globo esse 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 da imprensa golpista não ajoelhar no milho e não entende der uma sem chibatada nas costas entende eu pecador me confesso por ser golpista filha da puta entende não tem conversa com eles de autocrítica não tem não tem porque a autocrítica que eles querem é dizer que a gente não tem que ter lado a autocrítica que eles querem é que a gente entende deixa de ter posição de classe e nós não vamos fazer isso né tá nós vamos aprimorar o nosso trabalho classista entende ideológico para poder fazer né como o povo não para o povo como o povo né o que for melhor e a Marcia primeiro parabéns Marcia você vereadora né jovem maravilhosa e tal e eu quero te dizer o seguinte tem muito machismo no PT sabe meu amor muito porque a gente é feito né de homens e mulheres dessa sociedade aí então não tem jeito tem machismo tem racismo né tem 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 e aí não tem jeito de vez em quando a gente precisa né usar aqueles cotovelo assim entende e né dar uns três muros na mesa e não tem jeito de vez em quando precisa dar muros na mesa para poder fazer valer né então eu quero te dizer assim entende não deixe de fazer nada entende e se algum imbecil vier com qualquer coisa que você perceba assim de longe só um cheirinho entende de machismo vá para a goela vá para a goela porque é fundamental principalmente no PT né tá que a gente possa né ir educando porque isso é trabalho educativo tá a gente educa né essa rapaziada aí que não consegue muitas vezes enxergar né o papel e a importância de ter mais da metade da população ativa né e participante e protagonista né juntamente com eles na mudança então eu acho que é isso acho que eu falei um monte né não tem problema pode falar à vontade né obrigado Edeli vou passar agora a falar para o Zeca e eu quero consultar vocês dois se dá para abrir para mais duas perguntas depois dessa rodada porque veio uma bem legal aqui daí né para contemplar mais alguma outra pessoa né mas só se vocês estiverem com tempo depois da gente estar aqui não tem problema não assim ó então Alex a tua a tua questão não foi para mim mas eu sou me motiva a falar um pouquinho assim ó sem me gavolar mas no 2009 2010 os domingos de tarde porque Brasília é o lugar da solidão aquilo lá para quem vive sozinho lá naquele treino e eu morava junto a gente morava no mesmo lugar junto com o Julinho que era um dos caba que andava junto com o Lula então de vez em quando domingo à tarde o Julinho disse assim Zeca vamos lá no Alvorada fazer o que? jogar canasta e aí eu e o Julinho versus o Lula e a Marisa e às cinco da tarde tinha que parar para ver o diabo do jogo do Corinthians eu virei parceiro do Gilberto Carvalho para torcer para o Palmeiras para ter alguém para brigar com o Lula porque pensa num corinthiano chato e um dia de tarde dezembro de 2010 eu quando o Alex quando você Vitor você começou a falar e depois o Alex eu lembrei dessa tarde o Lula tinha um mapa do Brasil no Palácio da Alvorada onde ele tinha com umas bolinhas vermelhas onde tinha campos de universidade feitos ou democratizados as universidades ou universidade nova e com as bolinhas verdes onde tinha IFSC onde tinha os institutos de tecnologia os institutos de educação que ele tinha ampliado e cheguei lá disse assim dona Marisa onde é que está o baiano daí a dona Marisa disse está lá no quarto dele lá cheguei lá estava o Lula chorando na frente do mapa daí disse assim ô presidente está chorando está chorando de que está acabando os oito anos daí ele disse não eu estou olhando aqui cada lugar que tem um instituto e estou imaginando daqui a 15 anos como estão essas comunidades está quase fazendo faz 11 anos que ele estava pensando isso e daí eu olho esse depoimento do Vitor agora e também o do Alex já dá para fazer uma devolutiva para o Lula do que que isso foi possível ter um instituto de educação um instituto tecnológico uma universidade em cada uma dessas comunidades Matheus Alex eu vou só repetir o que a Ideli falou é tirar o Bolsonaro e eleger o Lula mas vou fazer um adendo que a gente reassista um pouco o que o Zé Disseu falou na semana passada e nós como jovem não terá 22 se a gente não fizer bem o nosso trabalho em 21 que é o que? é cada um de nós organizar o nosso espaço seja mais pequeno que for possível seja no bairro na comunidade na escola na universidade aonde quer que seja e pensar a partir dos novos tempos da questão da juventude tem que começar a discutir economia solidária sabe nós vamos ter que começar a ver formas diferentes de organizar a economia e vai ser a partir das experiências nossas da juventude sabe principalmente de vocês em forma de organização para também gerar emprego e para criar novos empregos os empreendedores são vocês a partir do jeito de vocês que vocês dominam a tecnologia eu estou dando fazendo uns encontros com os professores de Goiás e uma parte da POSP de São Paulo e quando a Ideli estava ali disputando o espaço com as netas dela eu fiquei lembrando do que é ser professora com 40 e poucos anos hoje e eu ter que estar dando prova para menino e para vocês para alguns de vocês mas ter o filhinho que não pode ir para a creche garrado aqui querendo disputar o espaço com a prova vale sem ter sido treinado para viver para dar aula de virtual para trabalhar nesse espaço aqui vale então é esse mundo que nós vamos ter que se reinserir gerar emprego e ser solidário reorganizando a sociedade e o mesmo vale para o Matheus viu Matheus acho que é um pouco nessa mesma direção e Daniela assim ó eu gosto muito da autocrítica eu acho que nós do PT somos autocríticos agora eu sou muito autocrítico por aquilo que nós não fizemos sabe eu acho que a gente tinha que ter avançado mais na reforma da comunicação sei que a gente não tinha força política acúmulo político para isso até avançado mais num monte de coisa na organização ter investido mais na Recide não é Marcão? para formar mais agentes ter botado mais dinheiro ali para organizar para formar liderança nas escolas populares na formação popular desse país um monte de coisa que eu queria ter feito então eu quero fazer autocrítica que é disso porque para contentar sabe baba ovo do capitalismo do sistema financeiro nós não precisamos fazer autocrítica daí a gente tem que fazer enfrentamento com essa turma por último viu Márcia dizer para você minha filha eu vivi seis anos da minha vida mais com uma presidente Dilma do que com a minha filha e com o meu filho sei muito bem o que é dar cotovelaço na costela de Caba que vinha para abraçar a presidente doidinho para levar a mão no seio sei o que que é isso sabe então o seguinte minha querida bota o pé na porta ninguém vai abrir a porta de graça não é é sem a presidenta Dilma pode ter todos os erros todos os defeitos agora ser presidenta desse país no meio dessa macharada desse safado olha bicho não é não é para qualquer não é para homem não viu então assim ó bota o pé na porta a mesma coisa vocês da juventude viu tem que botar o pé na porta porque se não botar o pé na porta o Zequinha a Ideli não vai deixar a portinha aberta para vocês entrar não viu gente ou vocês ocupam o espaço de vocês e aposenta gente ou dão espaço para os veinhos mas assumem o protagonismo de vocês senão os veinhos não deixam eles gostam desses espaços sabe então é pé na porta protagonismo e sujeito de um processo que é na gestão pública a gente tem que fazer aquilo que é legal trivial que é os repassos aquelas coisas tem que fazer ser ousado para ter marca e ter projeto mas tem uma coisa que não custa nada e que muitos de nós não conseguem fazer acho que o Lula é o que mais consegue fazer que é o simbólico o simbólico não custa dinheiro não custa tempo agora o simbólico exige atitude e uma atitude de vocês gera simbologia por muito tempo ou para gerações vai lá Dioti obrigado muito obrigado Zeca então né eu tinha dito que a gente não ia mais ter perguntas mas como o Henrique de Piãozinho ele mandou ele no chat uma que é muito boa então vamos seguir ali com o combinado Henrique rapidinho depois a Júlia mas antes deixa eu fazer aqui a minha pergunta que é bem rapidinha ela é meio retórica mas vale a pena ser feita que é para os dois a gente consegue reverter essas loucuras esse set de gastos esse congelamento de salário dos servidores públicos a gente vai conseguir reverter isso e agora eu vou abrir para o Henrique Henrique para a palavra Olá boa tarde a todos então meu nome é Henrique estou daqui de Pinhalzinho e tenho 27 anos e eu queria fazer uma pergunta sobre segurança pública a gente sabe eu queria também dizer que eu sou um homem negro e é um homem preto que está falando eu acho importante dizer isso para a gente entender o lugar de onde se fala e a gente sabe que no Brasil hoje a população negra hoje não isso começou durante a escravidão e vem até hoje que é o encarceramento e o genocídio da população preta e principalmente jovem do nosso país eu ia fazer essa pergunta no futuro muito se fala no PT em reconstruir o país então como trabalhar essa questão de combate ao genocídio e o encarceramento da população negra nessa reconstrução mas eu acho que eu quero voltar no passado e perguntar o que foi feito durante os governos Lula e Dilma para combater o genocídio e o encarceramento da população negra e se der ainda pensar também o que ainda pode ser feito para um futuro levando em conta que ainda o genocídio da população negra é gigantesco no Brasil principalmente dos governos que se vieram depois do governo do PT Obrigado, Henrique muito obrigado Júlia, vai lá Opa, desculpa pera que eu tô só tentando abrir a câmera aqui tudo é certo Bem, oi gente boa tarde meu nome é Júlia sou presidente do DSE da Missão Norte eu queria fazer uma pergunta tanto para a Idaria quanto para o Zeca que é mais ou menos quanto tempo e quais são as nossas saídas para a gente conseguir reconstruir os programas do ProUni do Urufies da Bolsa de Pesquisa do CNPq que eles foram desmontados desde o governo Temer até o governo Bolsonaro Obrigado, Júlia Muito obrigado Então, agora vamos passar a palavra para a Ideli em seguida para o Zeca e depois vamos encerrar aqui a nossa aula Ideli, qual a palavra? Passei no áudio Ideli Ideli, você não desmontou o seu nome Isso, é porque eu tenho neto aqui Mas assim, tanto tanto você Diltinho quanto a Júlia fazem uma pergunta difícil de responder Entende? Porque Primeiro o seguinte Para você construir leva tempo para destruir uma marretada Então basta a gente ver Entende? O quanto tempo que levou para fazer essas políticas que nós fizemos ao longo do governo Lula do governo Dilma e ainda e ainda estava em processo ainda estava melhorando ainda estava sendo reforçada e tal E eles chegam e numa canetada gente entende? Numa votaçãozinha de madrugada Eles botam tudo a perder Então assim Nós vamos conseguir reverter? Eu sou uma pessoa esperançosa Entende? E eu acho que vocês que são mais jovens devem ser mais ainda Entendeu? Porque aquele pernambucano ele junta a gente Entende? De uma tal qualidade de uma tal potencialidade que eu tenho essa convicção Entendeu? De que se tem alguém que pode é ele Né? Eu acho que sabe? Então vai ser fácil quanto tempo qual é a saída aí vai depender porque também tem o seguinte né? A gente tem um sistema político político e eleitoral que é é uma tragédia gente uma tragédia você elege o presidente e aí o percentual dos votos que o presidente teve não corresponde ao apoio que ele tem no congresso que é quem vai aprovar as coisas entendeu? Quem vai votar aí entra naquela naquele toma lá da cá naquela coisa que precisa entende? Você cede aqui pra poder né? Bom, aqui é tão importante aprovar isso que a gente então tem que abrir a sabe? E o pior é que é o seguinte cada vez pulverizou mais e eles estão lá pensando em pulverizar mais ainda gente porque voltou a vigorar né? Entrou em vigor a história da cláusula de barreira pra acabar com essas sopas de letrinha entende? E já tem gente querendo acabar com isso então assim ó eu não sei os números pode ser que eu erre um ou outro numerozinho mas assim ó quando o Fernando Henrique governava ele tinha uns cinco partidos que ele precisava lidar no congresso né? Situação e oposição quando o Lula assumiu né? ele começou já com oito depois foi pra doze e tal a Dilma na época na época que eu era ministra da Secretaria de Relações Institucionais né? que eu fiquei quase três anos naquela máquina de moer carne ninguém durou tanto tempo sem ficar louco né? lá naquele lugar pedir pra sair é a gente tinha que negociar com 33 partidos hoje nós já estamos em quase 40 e é o seguinte entende? além de você ter tudo isso de partido ainda acontece o seguinte você acerta com o líder isso eu eu cansei de né? de vivenciar isso você acorda com o líder entendeu? não então se ficar assim não você vai vai orientar a bancada a votar né? tal desse jeito né? aí o cara que é o liderado diz assim não mas o líder não nos consultou entende? não só com só com isto aqui não tem acordo entende? então gente aquela essa coisa entende? do sistema porque é uma coisa assim é presidencial pra eleger mas não é presidencial pra governar entende? pra governar infelizmente nosso sistema político depende de uma coisa chamada congresso nacional tá? aqueles 300 picareta que o Luiz Inácio já disse falou bastante tempo atrás que tem lá né? tá? eu acho que hoje tem mais né? do que 300 mas então sabe mas eu mesmo com isso tudo eu sou esperançosa entende? que se tem alguém se tem uma forma de dar jeito de reverter se chama esta construção né? aglutinação esta porque assim o o Lula ele é um 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 catalisador né? ele atrai e catalisa né? ele consegue botar pra movimentar então por isso que eu que eu eu tenho esperança né? do que a gente tá vivendo agora o Henrique levantou uma questão onde a gente deve muito tá? a segurança pública deve muito tá? como é que eu vou dizer? primeiro porque a segurança pública é responsabilidade de governo estadual não é do governo federal o governo federal pode fazer parceria pode ter programas pode ter tá 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 mas não tem jeito quem toca a segurança pública quem faz formação quem dá a ordem entendeu? quem dá o comando é o governo do estado não é união tá? então esta história do encarceramento a história do genocida genocídio e tal da população jovem negra né? preta é é algo que e piorou sobremaneira né? com a transformação das polícias militares em verdadeiras guardas pretorianas do senhor Bolsonaro né? entende? assim o bolsonarismo impera nas nossas polícias militares nos nossos bombeiros e né? polícia civil e daí pra frente né? então com um agravamento nós tivemos iniciativas importantes como o PRONACE né? como mulheres pela paz teve um conjunto de recursos de 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 formação de né? de busca de parceria mas foi indiscutivelmente muito aquém da necessidade né? e eu diria que não conseguiu produzir efeitos significativos inclusive né? porque é remar contra a maré né? você tem uma maré de cada vez maior violência maior né? agravamento e tal então é é uma é uma coisa que eu acho que vai merecer de todos nós para o próximo período né? que eu eu tenho convicção de que nós vamos voltar a governar o Brasil vai ter que ter uma 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 prioridade né? uma prioridade e eu quero dizer pra vocês assim ó se vocês não assistiram eu recomendo que assistam a emenda 13 que é um documentário sobre o fim da escravidão nos Estados Unidos tá? porque assim os Estados Unidos teve uma guerra civil pra poder ter a libertação dos escravos certo? e eles só conseguiram mesmo ganhando a guerra eles só conseguiram colocar na constituição a a liberdade com uma emenda desde que o negro preto não estivesse condenado e preso então a política de aprisionar de perseguir e tal ela ela é o contraponto a a a a abolição que nos Estados Unidos foi parar na constituição no Brasil não foi parar na constituição tá na prática cotidiana né das polícias e né do da repressão do 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 Estado né em cima do da juventude negra fundamentalmente os os homens negros né então e e assim né as pessoas e aí a gente tem que tirar o chapéu né pro Gessé de Souza né que foi quem trouxe isto enfaticamente né nenhum país que teve mais de três séculos mais de três séculos de escravidão e que teve a população de escravos né trazidos da África para o Brasil que é superior a somatória de todos os escravos que foram para todos os outros países da América tá se você pegar todos os países todos os países né do continente americano e somar a população que foi escravizada e trazida para o Brasil é superior a soma de todos eles tanto que assim né nos Estados Unidos a população negra é 13% tá é 13% aqui no Brasil agora né com as políticas e o pessoal né tendo coragem de se assumir né como preto entende é mais da metade então sabe a a questão da escravidão da consequência do racismo do genocídio e tal isto ainda é uma dívida profunda né e eu diria muito difícil de você encarar e superar né por isso que e na questão da segurança pública é um uma das áreas aonde isto vem é que nem assim uma uma fratura exposta né é um osso para fora tá mostrando claramente todo o papel né genocida racista né e de perseguição mesmo né da sociedade brasileira então acho que essa questão da segurança pública e da questão do genocídio da prática né genocida em relação a população jovem masculina né principalmente negra não poderá estar sem ser prioridade entende num próximo momento né do PT à frente do governo federal Obrigado Ederi Zeca vamos lá um tema na sal Zeca por favor Continuando Daideli acho que aqui no ponto segurança pública é um dos elementos que a gente tem que fazer autocrítica mas não é autocrítica enquanto governo na minha leitura é autocrítica enquanto partido porque a gente nunca puxou esse debate como sendo um debate prioritário de partido sabe passou por baixo dos nossos nariz o processo da segurança pública e a gente nunca enfrentou é no período sabe e assim começar a discutir segurança pública na minha leitura passa por a gente começar a discutir as academias que é a formação de policiais sabe eu tenho muita dúvida se os governos do estado hoje dos estados coordenam as suas polícias porque eu acho que não coordenam sabe e a gente está consolidando um outro monstro tal qual as polícias militares que são as guardas municipais que eram para ser guardas civis e que hoje se comportam dentro da lógica da família militar e daí o nosso governo não fez esse enfrentamento também contra o ministério da justiça em todos os períodos o Tarso talvez no período dele que veio com o Pronaz com as mulheres da PAI do Rio Grande do Sul mas também não enfrentou na academia pelo contrário foi no nosso governo que a gente comprou o terreno para fazer a universidade da polícia rodoviária federal aqui nos ingleses que hoje é o Bolsonaro que está vindo sabe o terreno foi comprado no nosso período no período do nosso governo então a gente não enfrentou esse debate eu aconselho duas coisas acho que se para ajudar nós viu Diltinho enquanto juventude fazer esse debate do Henrique que eu acho fundamental primeiro deles assim eu acho que o governo do estado que melhor enfrentou esse debate sobre a construção de um modelo de segurança pública que é o governo do estado do Piauí e não é só porque eu fui costou e trabalhei lá um ano ajudando a mediar esse programa lá eles reuniram da juventude que queria o fim da polícia ao cara que defendia bandido do bom bandido morto e construíram um programa de estado para as polícias e a primeira coisa que enfrentaram é a questão da participação da mulher porque pensa numa coisa machista que é a polícia militar a partir do seu concurso totalmente anticonstitucional numa regra própria dela depois passa pela academia até o processo de premiação lá o plano de carreira deles dos policiais não está vinculado sequer à meritocracia da competência mas à idade e capacidade de comando então assim eu acho que fazer esse enfrentamento é fundamental por outro lado eu queria sugerir que vocês chamassem a Severine Macedo que foi secretária nacional da juventude que é aqui de Santa Catarina que hoje está fazendo doutorado mora no Rio de Janeiro mas é aqui de Anitta Garibaldi e coordenou talvez daí sim o programa chamado Juventude Viva que foi o único programa que fez o enfrentamento junto com a juventude preta desse país com a juventude periferia sabe ela e daí junto com a Helena Abrão Abramo eu acho que podia dar uma contribuição para a nossa juventude de como ajudar a formular esse debate em relação a Júlia tanto a Júlia quanto a você Edith eu quero confessar e quero ser muito honesto com vocês nós não vamos recuperar o ProUni nós temos que trabalhar a criatividade para avançar e criar uma outra coisa melhor do que o ProUni ou nos parâmetros nos princípios do ProUni e por que que eu digo isso porque eu acho que não será o legado do nosso governo que farão a gente vencer em 22 o legado vai nos servir para nos levar até o começo do jogo mas em 2022 nós vamos ter que ter a sociedade organizada e com o Luiz Inácio apontar novos lastros novos horizontes de esperança para o nosso povo então serão novos ProUni novo modelo de organização do Estado para a gente dar uma sacudidela na sociedade e surpreender essa cacaiada do Estado neoliberal e financeiro acho que só assim para a gente reconstruir a esperança o legado não nos levará novamente ao governo o que nos levará novamente o governo é a nossa capacidade de organização da sociedade e de apontar fios e horizontes de esperança com essa minha leitura posso estar sendo pessimista além da conta mas tenho eu acho que o estrago foi tão grande que se a gente for tentar reconstruir a gente vai gastar muito tempo da nossa vida e que dá para construir algo novo com os mesmos princípios mas que a gente avance para além do que a gente já avançou até aqui muito obrigado Zeca muito obrigado para todo mundo a gente está chegando aqui no final quero ser um espacinho para a Ideli quer dar considerações finais dar um tchauzinho para a galera gente eu só quero mandar beijo agradecer a oportunidade parabenizar pela iniciativa e olha eu não faço nenhuma questão de ficar no lugarzinho não viu a porta está bem facinha a cadeirinha está à disposição eu falei com o microfone desligado Zeca você quer dar considerações finais para o pessoal agradecer vocês e assim a cadeira está à disposição mas tem que vir para tomar porque abrir não vai abrir não se não tiver como não vier organizado não tira mas assim gente agradecer parabenizar vocês acho que espaços como esse são importantes espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho vamos estar aí juntos peleando lutando a gente pode não ganhar pode não empatar mas que a gente luta a gente luta um beijo boa sorte boas lutas e vamos nos encontramos nas peleias para frente ou no virtual ou depois de vacinado presencialmente é isso aí obrigado então obrigado mais uma vez para todo mundo especialmente aí ao Zeca e a Delir a vocês que participaram do curso muito obrigado de verdade fico muito feliz de estar conseguindo realizar essa missão que é montar esse curso de formação ver o pessoal entrando tanto na semana passada quanto hoje interagindo fazendo perguntas fico muito feliz mesmo o Juntú PT fica muito feliz e é isso quero anunciar aqui para vocês sobre a nossa aula da semana que vem a nossa aula que vai terminar o bloco o módulo sobre a história do PT a gente conseguiu a confirmação da nossa presidenta nacional do PT Glaze Hoffman vai vir aqui falar para a gente na semana que vem quero a nossa questão de anunciar aqui na aula que até agora era segredo pouquíssimas pessoas sabiam então fiquem ligados que na semana que vem vai ser bem legal todos os nossos encontros foram muito legais e o último vai ser tão legal quanto muito obrigado galera nos vemos na semana que vem e quero encerrar aqui dizendo o que eu comecei no encontro passado nessa sala aqui nessa sala virtual todo mundo é jovem apenas alguns são jovens há mais tempo obrigado galera nos vemos na semana que vem forte abraço para todo mundo